Lote número 28, Spacebox com a oferta 278, em leilão 10.400, a oferta online. 10.400 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais? 10.600, 10.800, 11.000, 11.000 reais eu tenho, de oferta 2.400, 11.400 para o avião, 11.400 eu tenho, e 6.600, 11.800, 11.800 eu tenho, 11.800 oferta, oferta auditório por enquanto, não mais, 12.000 online, 12.000 oferta, oferta online por enquanto, quem dá mais? 12.200 voltou, 12.200 eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais? 12.200 eu tenho, oferta auditório, não mais, 12.200 eu tenho, oferta auditório mesmo, para vender? 12.200 eu tenho, vou vender, uma, 12.200 eu tenho, oferta auditório por 4, 12.400 eu tenho, oferta auditório, 6 voltou, 12.600 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender? Tem uma, dois de oito, voltou, dois de oito eu tenho, dois de oito, oferta auditório, uma, dois de oito eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, vale duas, é R$ 12.800, e se não mais, é venda. Lote número, lote número 40, Elantra, R$ 12.300, e ele não o incremento, é de R$ 500, e R$ 500 eu tenho, oferta online por enquanto, R$ 34.500, e ainda mais R$ 34.500 eu tenho, oferta R$ 35.000, R$ 35.000 eu tenho, oferta online por enquanto, mais R$ 35.000, oferta online por uma, R$ 35.500, R$ 35.000 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, R$ 35.500, oferta auditório, e se ninguém mais eu vou vender, R$ 35.500, é venda, só levanta a mão por favor, obrigado. Lote 46, Almas 118 aí, ABM 1414, que beleza, é beleza. Está na passarela, R$ 48.000, o incremento é de mil em mil, olha que chique, R$ 48.000 direto de Sorocaba, oferta, R$ 48.000 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, R$ 48.000 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, R$ 48.000 eu tenho, é uma BM 108, 1414, em leilão, oferta, oferta, oferta online por enquanto, R$ 49.000, R$ 50.000, R$ 50.000 eu tenho, cavaleiro privo, jaqueta branca, blusa branca, R$ 50.000, oferta auditório por enquanto, quem dá mais, R$ 50.000 eu tenho, oferta auditório, não mais, R$ 50.000 eu tenho, alumeza, R$ 50.000, oferta auditório por enquanto, R$ 50.000 eu tenho, oferta auditório por enquanto, R$ 50.000 eu tenho, não mais, R$ 50.000, pode vender? R$ 50.000 eu tenho, R$ 50.000. e vou vender, Torioma, R$ 50.000 eu tenho, é produtório, e se ninguém mais, eu vou vender, Tori Duas, R$ 50.000, e se não mais, é venda, parabéns pela compra. Lote, meia-ci, leilão, combi, 11 e 12, a caixa de direção está danificada, R$ 13.400, a oferta online, mas vem de ré, né, meu irmão, é que beleza. Alô, Juiz Vili, R$ 13.400 oferta online, quem dá mais, R$ 36,00, R$ 13.800, R$ 13.800 eu tenho, oferta auditório, R$ 14.200, agora, R$ 14.200 eu tenho, oferta IV, R$ 4.600 de pé, R$ 14.600 eu tenho, oferta auditório por R$ 8.000, R$ 15.000, R$ 15.000 aqui, 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 é, 15 mil, 15 mil e 2, e 4, e 6 de pé, 15 e 6 eu tenho, e 600 oferta, não mais 15 e 6 eu tenho, e 8, 15 e 8, 15 e 800 eu tenho, oferta, oferta auditório, não mais 15 e 8, 16 mil, 16 eu tenho, e 200, 16 e 2, oferta auditório, não mais e 4, 16 e 4 eu tenho, oferta, oferta auditório, por enquanto, 16 e 4, e 6, 16 e 6, voltou, 16 e 6 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, e 8, 16 e 8, 16 e 8 eu tenho, e se não mais eu vou vender, nenhuma, 16 e 8 eu tenho, oferta 17 mil, 17 mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, e 200, voltou, 17 e 2 eu tenho, e 4, 17 e 4 eu tenho, oferta auditório, e 6 eu tenho, 17 e 6 e 8, 17 e 8 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, e 1, 18 mil, 18 mil e 200, voltou, 18 e 2 eu tenho, e se não mais eu vou vender, uma, 18 e 2 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, e 4, 18 e 4 e 6, voltou, 18 e 6 eu tenho, oferta auditório, e se ninguém mais eu vou vender, e 1, 18 e 6 eu tenho, e se não mais eu vou vender, e 8, 18 e 8 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, e se não mais eu vou vender, e se não mais eu vou vender, e se não mais eu vou vender, e 1, 19 mil reais eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, vale 2 e 19 mil, é venda. lote número, lote número 76, festa sedão, 14 e 14, leilão, 14 mil e 600, oferta online, quem dá mais, 14 e 8 eu tenho, 14 e 8 eu tenho, 14 e 8 eu tenho, 15 e 200 online, 15 mil e 4 e 6 e 8, 15 e 8 eu tenho, oferta, oferta 16 e 2 online, 16 e 200 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, e 1, e 4, e 6, 16 e 6 eu tenho, e 8, 16 e 8 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, e se não mais, e 17 mil, e 200 voltou, 17 e 2 eu tenho, e se não mais eu vou vender, e 2 e 1, 17 e 2 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, 2 e 2, é venda. lote 8 e 1, está na tela, 4 por 4, 12 e 12, 300 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 52 mil reais, o incremento é de 500 e 500, eu tenho 53 online, direto de Goiânia, 53 oferta online, por enquanto, quem dá mais, 54 eu tenho, e 5 também, 56, 56 mil reais, oferta online, 56 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 56 eu tenho, oferta online, e uma, 56 mil reais, oferta por enquanto, oferta online, e ninguém mais, eu vou vender, dole 2 e 2, é 56 mil reais, a uma, oferta online, é venda. 84, Goiás, 17, 18, leão, 300 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 26 mil reais, oferta online, o incremento, é de 500 e 526, eu tenho, oferta online, e 527, eu tenho, 27 mil, e 500, 27, 500, 27 mil reais, oferta auditório, quem dá mais, que 27 mil, 27, eu tenho, 27, oferta auditório, enquanto, não mais, 27, eu tenho, oferta, oferta auditório, e 500, no boné, 27, 500, eu tenho, oferta auditório, por enquanto, 28, 28 oferta online, quem dá mais, que 28 mil, 28, eu tenho, 28 oferta online, vou vender, uma, e 500, 28 e 500, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 28 e 500, eu tenho, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 28 mil, e 500, é venda. Lote noito, cinco, centra, 15 e seis, 300 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, o incremento, é de 500 e 500, tem 20 mil e 500 reais, oferta online, quem dá mais, 27 e 528, 28 e 500, eu tenho, 29 mil online, 29, 29 mil, oferta, oferta online, por enquanto, e 500, 30 mil, 30 mil reais, e 500, 30 mil e 500, eu tenho, 31 oferta, e 500, 31 e 500, oferta online, 31 e 2, e 500, 32 e 500, eu tenho, oferta auditório, por enquanto, quem dá mais, 33 online, 33 reais, oferta online, quem dá mais, 33, eu tenho, e 500, voto, 33 e 500, eu tenho, oferta, oferta auditório, por enquanto, não mais, 33 e 500, 34 mil, de pé, 34 e 500, perdão, 34 e 500, cavaleiro de pé, 34 e 500, eu tenho, oferta, oferta, 5, é lance, 35 atrás, cavaleiro, lá atrás, 35 e 500, online, 35 e 500, eu tenho, oferta online, não mais, 36 mil, 36, eu tenho, oferta auditório, 36, eu tenho, oferta auditório, por enquanto, não mais, 36, 36 mil reais, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, 36 mil reais, e se não mais, é venda. 386, palicandadventure, flex 289, 300 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 13 reais, oferta online, quem dá mais, 13 mil, 13 e 2 e 4, online, 13 e 400, eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 13 e 406, 13 e 8, na segunda, 13 e 8, eu tenho, oferta auditório, e quanto, 13 e 800, eu tenho, 14 mil, online, 14, eu tenho, oferta online, por enquanto, e 200, também, 14 e 2, eu tenho, oferta e 4, voltou, 14 e 4, eu tenho, oferta auditório, por enquanto, e se agora, 14 e 600, eu tenho, online, 8 online, 14 e 8, eu tenho, oferta e 8, eu tenho, 15 mil e 200, 15 e 200, auditório, 15 mil e 2 e 4, 15 e 4, online, online, 15 e 4, oferta online, 1, 15 e 6, também, online, 15 e 600, eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, 2 e 1, 15 e 6, eu tenho, oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, 2 e 2, venda online. Lote número 94, vale quem traque, 1.6, 13, 14, 300 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 2 e 8, oferta online, quem dá mais, 2 e 8, eu tenho, oferta, oferta online, e quanto, não mais, 12 mil e 800, eu tenho, oferta online, e se não mais, estou pegando o condicional, 2 e 1, 12 e 8, eu tenho, oferta, oferta online, e se ninguém mais, 12 e 8, oferta online, e se não mais, é condicional, 12 e 2, e 12 mil e 800, pode vender mesmo? 12 e 8, vou vender, 12 e 2, 12 mil e 800 reais, a maior oferta online, e se não mais, tem bota na internet, é venda.